Hum, é uma coisa bonita, uma coisa bonita, que eu li, hein? Moro incondicional é uma coisa que me incomodava, que apertava o peito. Amém. Amém. Leve, viu? Meu nome é Marlete Dolores Fardim. Eu vim aqui para relatar uma linda história de dois cofres. Que eu peguei há muitos anos atrás, da minha irmã. Que até, inclusive, era para ser um. Dali a pouco veio a surpresinha. Veio duas cabecinhas, deu-se para soco no carro. Onde eu tive que cuidar desde bebezinho, praticamente. Levantava às cinco da manhã, antes de trabalhar para limpar o que eles faziam durante a noite, né? Inclusive, comeram muitos bicos de botas, calçados, sálsicas e tal. Com o passar do tempo, eles já tinham três anos de idade, eu me separei e começou a minha saga de tristeza e sofrimento. Porque esses dois cachorros eram que nem crianças, assim, eu escovava os dentes, né? Voltava para dormir, aquela coisa toda. Aí eu comecei a procurar em toda Santa Cruz, na minha família, nos amigos, quem poderia ficar com os dois irmãos juntos. Eu não queria, não teria como levar eles para o apartamento, porque era muito pequeno e a situação não permitia. E cada vez que eu pensava nisso, meu coração sangrava. Aí, nesse meio tempo, até que a gente conseguiu um lugar lá, que eu nem fui ver, na verdade. Foi o dia mais triste que eu me lembro. Aonde eu mandei dar banho nos cachorros, né? Eles eram cheirosos, arrumados, enfeitadinhos, sabendo que eu ia entregar, sei eu, para onde e para quem. Nesse momento, eles ficaram, assim, enlouquecidos em volta de mim. Parecia que estavam adivinhando que iam ser doados, né? E aquilo, aquela despedida foi horrível, porque aquilo ficou na minha cabeça. Por muitos e muitos anos. Aí, o que que aconteceu? Lá pelas tantas, eu fiquei sabendo que eles tinham fugido desse local, aonde eles foram doados. E eu fiquei um mês, um mês e pouco, rodando para ver se eu consegui encontrá-los. Não consegui. Aí, se passaram muitos anos, 10, 11, 12, 13 anos, né? E eu sempre rezando, pedindo para encontrar, para tentar achar os cachorros, né? E resgatá-los. Aí, nesse meio tempo, eu sofri, no sentido que eu sonhava muito com os bichinhos, né? Eu tinha pesadelos. Isso era um karma na minha vida. Aí, um dia, eu estava no centro. Uma coisa inusitada aconteceu. Perto da agência do Banrisul, ali do centro. Eu estava passando, no verão, de chinelinha e coisa e tal. Aí, tinha uma baita aranha dessas venenosas, né? Pronta para dar o bote no meu pé. Aí, já começou aquela coisa de bicho, e de sonho, e de perseguição e coisa e tal. Eu não conseguia dormir, estava agitada e coisa e tal. Aí, eu pensei, eu vou dar uma olhadinha no Face, né? Para dar uma espiada, o que está acontecendo, o que está se passando. Aí, a primeira imagem que eu abri, estava lá, postado um coque caramelo, idoso. Aí, eu comecei aquela gritaria no quarto, né? Fiquei emocionada em ver a imagem. E daí, eu disse para mim mesmo, é o meu cachorro. Eu não tenho dúvida que é meu cachorro. Inclusive, meu filho tinha vindo de Santa Catarina e estava deitado no quarto ao lado. Até achou que tinha dado um treco em mim, um ataque, porque comecei a gritar que nem uma louca. Aí, já falei para ele, né? Que tinha um coque perdido nas remediações do Distrito Industrial. Eu disse, olha, amanhã, bem cedinho, a gente vai localizar onde é que está esse cachorro, esse coque. A gente vai entrar em contato e vai ver se é. Aí, nesses trâmites de tempo, até que a gente foi verificar mesmo se era o Lorde, né? Eu enviei fotos para o meu outro filho, né? Enviei fotos para minha irmã. Me certifiquei, através das fotos, que era o mesmo cachorro. Inclusive, a minha família disse, não, não tenho dúvida. É o Lorde idoso. É o Lorde velhinho. Aí, a gente marcou a visita com essa mulher que tinha resgatado ele. Inclusive, para minha surpresa, não era no Distrito Industrial aqui em Santa Cruz. Era em Venâncio. Aí, já tinha começado toda aquela história da pandemia. A gente teve que tomar as providências de usar máscara e ir lá para Venâncio, né? Aí, chegando lá, a mulher nos recebeu lá, que tinha resgatado ele, e disse, olha, eu contei toda a história para ela. A mulher se arrepiou, praticamente chorou, né? Achou muito interessante aquela coisa toda. E ele estava num cantinho lá, aquado, sem comer, inclusive bem magrinho, né? Não sei qual era a situação atual dele. Aí, a gente foi chegando, conversando e chamando, né? Ele veio meio encabulado, assim. Até que eu peguei na cabeça dele, olhei bem nos olhos dele, no rostinho dele, e comecei a falar com ele. Ele começou a banar o rabinho curtinho e enlouqueceu. Aí, eu não tive dúvida nenhuma que é o meu cachorro, que foi doado lá nos três anos, né? E se passaram 12, 13 anos até então, que agora, atualmente, ele está com 16 anos, né? Está bem branquinho a fuça dele. E foi aquela emoção do encontro. E já ele entrou para dentro do carro, eu já marquei veterinário, já fiz toda a avaliação clínica dele, né? Já tomou a vacina, já dei banho, já tomou remédio para vermes. E ele já veio junto com nós como se ele já fosse da família e tivesse ficado todo esse tempo com essa memória. E eu, agora, me sinto em paz, na verdade, porque eu consegui resgatar ele. Com certeza, ele vai ter uma velhice que merece, né? Já que lá no passado, se eu não tivesse sido tão covarde, eu teria carregado ele comigo, né? Então, assim, quem tem seus bichinhos de estimação, que vão se mudar, ou que vão ter um filho, ou que vão ter, né? Tem que levar o bichinho junto, porque o bichinho sente muito. Assim como eu senti, né? Porque não tive como fazer diferente. Esse cachorro mudou totalmente a minha rotina e mudou totalmente a minha vida. Tanto que, a partir que eu resgatei ele, eu tive que me mudar de residência, porque como nós morávamos num apartamento no quinto andar, e ele só ficava atrás de mim o tempo inteiro, inclusive a cama dele do lado da minha cama, e a gente tinha um piso laminado, fazia barulho, eu tive que providenciar um local aonde eu achei que, se fosse um local maior, eu teria um lugar destinado pra ele. Também não funcionou, porque ele é colado em mim. Eu vou pro centro, levo ele junto, ele fica no carro, vai pro banco do motorista, fica esperando na janela. Se eu saio e deixo ele, ele fica na poltrona, olhando na janela, até a hora que eu volto. Então, assim, ó, é um amor incondicional. E o que eu tenho pra dizer pra vocês, assim, que foi muito bom esse resgate, me deixou realmente quites com o meu dever de cuidar do bichinho até ele partir. Isso. O que eu tenho para dizer pra vocês? Eu tenho que dizer pra vocês, assim, que é a palavra. Eu tenho que ir para você. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto